Olá, quando o assunto é ROM customizada, a equipe da Ariamod fez o seu trabalho durante um bocado de tempo. Apesar dela ter abandonado o trabalho dela em ROM customizada, até hoje uns dizem que o desenvolvedor perdeu o aparelho. Até hoje eu não sei realmente qual foi a história real. Não só a equipe da Ariamod, mas a equipe da Music of Life também e a equipe da Front. São três equipes que faziam um trabalho bem bacana nas ROM com o nosso Nudo E3. Em relação a Ariamod, ela também traz um conto que posso dizer que é um dos belíssimos contos que eu estou para ver. Um dos melhores contos já feito em uma ROM. Tanto ela como a Front traziam uns contos muito bacanas. Então, não pule esse vídeo, até porque essa introdução, até porque eu tenho muita coisa a falar para vocês a respeito da Ariamod. Então, para começar, essa é uma ROM que foi lançada há um tempo bem atrás. Eu estou trazendo ela para aquelas pessoas que tinham o Note 3 e não tiveram oportunidade de ter essa ROM no seu aparelho. E para aquelas pessoas que vieram ter o Note 3 bem depois e querem ter essa oportunidade de escalar essa ROM no seu aparelho. Então, na época, vários desenvolvedores colocavam a ROM ao mesmo tempo. Tanto a Music of Life, como eu já falei, a Fronese. Também vinha o Darkeran com as ROMs Dark Lord. Também vinha o Fagney com a ROM Dark Wolf. E vinha outros desenvolvedores que não me lembro bem o momento que também lançavam a ROM naquela época, como a Delirios, Delirios também. Então, era uma chuva de ROMs que chegava a todo momento. Então, em um desses momentos, a Ariamod lançou a V5. Logo em seguida, lançou o Fix, que é justamente o que a gente pode ver a versão a V5.2. Esse Fix que ela lançou, eu também guardei e fiz um vídeo, deixei aí no YouTube. Até eu estava olhando o vídeo e o pessoal estava querendo um link na época. E eu não tinha como deixar o link para o pessoal devido ao problema que eu tive com o Mega. Então, pouquíssimas pessoas tiveram acesso a essa ROM. Então, pela primeira vez, eu vou deixar o link aí para vocês no Mega, né? Para vocês baixar e instalar essa ROM no seu aparelho e curtir essa ROM, porque está um show de bola. Está muito bom mesmo essa ROM. Mas vamos voltar um pouco atrás, né? Até porque eu estou fazendo um vídeo aí e fiz outro vídeo para você mostrar todo o processamento, como é que faz essa instalação. E vocês estão vendo aí. Voltando um pouco em relação à ROM, ela traz um instalador Aroma, um instalador meio básico, né? Deve trazer um kernel, né? Eu não sei, porque na hora de instalar a ROM eu pego e jogo outro kernel por cima, que é justamente o Phantom. Que é um kernel que eu gosto muito dele. Aí eu coloco o campo o Phantom por fora. Então, eu não sei dizer a vocês se vocês têm que instalar outro tipo de kernel, eu não sei. Então, eu fiz essa instalação e já colocou um Phantom, né? Outro kernel. Em respeito ao fixo, você vai ver aí como é que faz a instalação. Eu vou deixar tudo bonitinho aí para você visualizar como é que faz. Então, na época o pessoal pegou, estava pedindo muito, muito dessa ROM, né? E ninguém tinha nem, não tinha como colocar o pessoal. E agora vocês estão tendo essa oportunidade, né? Lembrando que assim como vocês instalar essa ROM, é necessário vocês pegar, ficar no mínimo, de 2 a 3D com ela, que vai chegar várias atualizações aí. Já atualizamos os aplicativos automaticamente, você deixa o Wi-Fi ligado. Ela vai fazer umas instalações de uns programas, um negócio aí, vai ficar muito legal. Também vai chegar uma atualização para outra versão da AriaMod. Nesse caso, vocês não atualizam, vocês cancela, chegar lá e não atualizam, não deixam do jeito que tá. É o resto, pode deixar normal que vai ficar tudo de bom. Então, é isso aí que eu tenho para dizer para vocês, né? É uma belíssima ROM, saiu hoje com ela instalada numa parede, já foi uns 2 dias, eu estou com ela. E eu já saí com 63% de bateria, já foi uns 4 horas que eu estou praticado. E quando voltei, com a mesma carga de bateria, só fiz uma ligação, olhei algumas fotos, só isso mesmo, e com a mesma carga de bateria. Então, ela está funcionando muito bem, coloquei só o Greenwich aí instalado, não coloquei o X-Force, até porque ela traz um control, um control muito bom, eu fiz uma personalização muito bacana, que vocês até, eu acho que já virou aí no vídeo, o que tem aí, né? Uma personalização que eu instalei, né? Que vim na própria ROM, sem precisar instalar o X-Force. Então, eu espero que vocês curtam bastante essa ROM, instale no seu aparelho e guardem esses arquivos aí no seu notebook, ou no seu PC, aonde vocês quiserem. Então, é isso aí, espero que vocês tenham curto esse vídeo, e vamos lá para o review. Então, como vocês estão vendo aqui, aqui está a tela de bloqueio, no MariaMod, eu vou dar um toque aqui para ela acender novamente, para vocês visualizar, então, aí, a gente bloqueia aqui, e aqui está, aonde é com a nova versão, né? Eu vou puxar aqui para vocês visualizar, um pouquinho, lá para o final, e aí está, a V5.2, vocês podem ver que eu coloquei esse kernel aqui por fora, que é justamente o Phantom, está aqui, e o Android ao 6.0.1. Vou sair daqui, um toquezinho aqui, e aqui está a frente, né? Puxando para cá, tem aquela, essa personalização que vocês podem fazer, colocar aqui uma aba, vocês podem deixar dessa forma também, porque ela traz o kernel, vocês têm como fazer isso, eu vou dar um toque aqui, e vai apresentar todos os aplicativos que tem na ROM. E aí está, o brilho, vou diminuir um pouquinho o brilho, para vocês visualizarem melhor. está aqui, talvez um pouquinho a menos, agora está melhor. Está aí, esse aplicativo que tem, todos esses aplicativos, um toquezinho aqui para sair, ela tem a tela Edge também, vocês podem, quer dizer, selecionar o que vocês bem quiserem, aqui, aqui, meus contatos, se eu quiser, e eu coloquei o Yahoo, está aí, vou sair daqui, mostrar o que para vocês, assistiu, que eu fiz essa personalização, que eu achei muito bacana, está aqui, vocês podem ver com tudo, tudo begezinho, deixei tudo bege, eu deixei essa parte, tudo begezinha, e aqui, eu deixei o zícone branco, vocês estão vendo aí, transparente, mas está tudo branco, eu vou dar um toquezinho aqui, vocês vão ver que, vai fazer o efeito, olha aí, achei bem bacana, dessa forma, vocês tem como personalizar isso, no control, fazer tudo isso, eu vou dar um toquezinho aqui, para voltar, e aqui está dessa forma, vou puxar para cá, tirar daqui, puxando para cá, eu deixei os alguns aplicativos, dessa forma aqui, eu venho, ela vem com essa parte aqui, eu deixei isso aqui, novamente, para deixar, aqui está os outros aplicativos, olha só, alguns aplicativos, está aqui, puxando para cá, está o símbolo, o ícone da Vivo, o aparelho da Vivo, vou puxar para cá, aqui está os outros aplicativos, vou voltar para cá, tem os outros aqui, tem os outros aqui, tudo funcionando, perfeitamente, vou vir aqui, no control, vou dar um toquezinho, no control, para vocês visualizar, esperar um pouquinho, está aí, pedindo permissão, espera um pouquinho, está aí, está focando, demorando, não aconteceu isso, recentemente, deve ser algum bug, que apresentou, nesse exato momento, até no momento, não tinha nenhum problema não, geralmente, às 11, quando eu vou fazer o vídeo, sempre apresentam, alguma coisa dessa forma, eu vou fechar aqui, para não perder tempo, senão, vou ter que fazer, outra edição, para pular isso aqui, e eu não quero editar, que eu já editei muito aqui, estou perdendo muito tempo, faz dois dias, que eu faço, essa edição comecei desde ontem, e aqui é muito barulho, e eu tenho que estar cortando, fazendo umas coisas, fazendo outra, e está sendo muito cansativo, para fazer esse vídeo, mas aí, vou deixar o link, aí no Mega, vocês vão instalar, e vocês aí, vão ver, quais são os defeitos, até agora, apresentou o primeiro defeito, foi esse, e na canetinha, na hora que eu fui tirar, esse print da página, ela apresentou, uma hora pega, outra hora não pega, apresentou esse pequeno bug, coisa que não estava fazendo, não é? Eu não sei se é melhor, você instalar esse fixe, ou se deixar na versão 5.0, aí vocês vão decidir, eu vou colocar, tanto na versão 5.0, mas o fixe, para ficar 5.2, aí vocês decidem, se fica na 5.0, ou coloca o fixe, não é? Aí vocês vão ver aí, aqui está o, está o aplicativo, que eu curto, está mostrando aqui, no celular, está aqui, vou dar um toquezinho, para sair, sair daqui, o ampere, vamos dar um toquezinho, aqui no ampere, o ampere, vai mostrar aí, como, essa run está saindo, em performance de bateria, vou mostrar aqui, para vocês, ela vai medir aqui, vamos esperar um pouquinho, está aí, vou fechar aqui, deixa eu ver mais aqui, tem o, está aqui o, o youtuber, as coisas aqui, de youtuber, está aqui, eu vou fechar aqui, até porque, isso não, não me interessa, o twitter, o twitter está aqui, eu vou esperar um pouquinho, para vocês, visualizar, está aí, vou fechar aqui, deixa eu ver, o grenif, eu configurei, o grenif está aqui, só que não está com, com expose, eu geralmente, vou botar o expose, nessa vez, resolvi não colocar, vou fechar aqui, vou vir para cá, vou puxar essa aba aqui, vocês podem ver, as janelas, e as partes, que eu abri, está tudo aqui, vocês podem eliminar, puxando, vou fechando, de uma vez, vou puxar aqui, e vou deixar, dessa forma mesmo, está aqui, um vídeo, bem rápido, até porque, eu já estou cansado, de fazer essa edição, já fiz tanta coisa, que chega a cansar, então está aí, pessoal, vocês na hora, da instalação, vê se instala, sua ROM, e fica curtindo, se não, depois vocês vêem, se achar algum B.O., você instala o fixe, se não, fica na 5.0M, então está aqui, espero que vocês, tenham gostado, e, fui!